E aí galera beleza tá aqui no Hard Off ó vamos ver o que que a gente acha que é interessante tá passeando aqui vamos ver né se acha alguma coisa legal hoje Essa loja aqui eu sempre dou uma passada nela porque às vezes parece alguma coisa boa aqui então vamos ver o que que dá pra achar hoje aqui de interessante o que eu não entendo meia-quatro Neo Geo CD 16.500 Mega Drive 6.600 Olha esse Xbox, que bonito 16.500 Ainda não tenho ele na coleção Esse Aí o Xbox 360 Playstation 3 Silver 4000 Depois o branco 4.000 Ali ó Na caixa esse Por 13.000 Quase o valor do Xbox Esse xixão 2 branco aqui 5.500 5.000 Ó aquele azul transparente 5.000 Playstation 1 Super Famicom Super Famicom 4.900 Aqui você vê os jogos de Game Boy Color GameCube 330 Do que conga Na caixa Às vezes age no junk Aqui você já acha que já tem um junk Já nessa loja 1.100 o tamborzinho 5.000 Mario Kart Super Nintendo Na caixa Aqui ó O box completo aqui ó Do Zelda 5.500 Com um rumble pack ainda 2.200 Ocarina of Time 2.200 2.700 2.700 Pokémon Stadium 800 Jogos PSP O que isso é o Mega Drive Será que tem alguma coisa Aí ó Aqui no Japão Ayrton Sina A curiosidade é que aqui no Japão Se você falar do Ayrton Sina Quase todos os japoneses Conhecem o cara Das antigas né Os japoneses das antigas Que conhecem o Ayrton Sina Ele ajudou muito Aqui no Japão Instituição Essas coisas aqui Game Gear 1.100 All Sonic 880N 880N Aí vamos lá Dar uma Olhada no Junk E o que que acha Aqui no Junk É o que mais me interessa Um Core Graphics ali ó 13.000 Na caixa Com isopor e tudo Por 13.000 PC Engine PSP 9.000 Olha o PSP Modelo 1000 Tá 3.300 E mais um Game Boy Aqui Advance Preto Por 7.000 Tá caro hein Aqui Aqui A Estela View Por 6.600 Esse aqui É um PC Engine Com CD 17.000 Interessante Difícil de ver Esses videogames Assim Family Computers Que é o Disque System Que fica embaixo Do Nintendinho Aqui do Japão Olha aqui ó Super Nintendo Americano 22.000 É um americano Esse daqui ó Aí no Brasil Eu acho bem barato Aqui já é caro Porque não veio pra cá Esse modelo Já é bem difícil De ver aqui ó Ó O IU 3.300 3.300 É aqui ó Seria o Junk Já daqui ó Você acha controle Aqui é a parte mais barata Aqui né Geralmente Tá funcionando né Porque tá bem Um amarelado Alguma coisa assim Aquilo que é tranqueiraiado Você acha Mas aqui em cima Você acha já 800 É um Playstation É um Playstation 2.200 O PS3 3.300 Aqui os jogos Tudo 100 Ns Esse daqui Pokémon Silver Se não me engano Por 100 Ns Super Nintendo 110 110 110 Esse aqui é o do Nintendinho 110 também Do Nintendinho C-Cross Nunca vi não A maioria é tudo repetido Porque o povo já vem aqui Já faz a limpa Então Tem muito brasileiro aqui na cidade Então a gente faz a limpa já De tudo Tem gente que mora perto Tudo 110 Tudo 110 Isso aqui 110 110 Dragon Ball tem 110 também 110 Nintendo 64 110 110 Um Pokémon Também 110 Tudo 110 110 Tudo 110 110 110 110 110 110 110 110 110 112 3.6 3.5 3.6 5.6 3.7 3.6 3.6 4.6 3.6 4.6 4.6 3.7 1.6 3.6 4.6 1.6 5.6 1.6 3.6 4.7 Não sei o porquê. 2.700. Aqui tem. Você vem para cá e só vê tranqueira aqui. O que você acha de quase tudo aqui. Tudo tranqueira arreada. Acabou voltando aqui. Está vendo melhor. Tinha um cara aqui vendo. Então acabei dando uma volta até ele sair. Você acha até parafusadeira que você acha. Então aqui ó. Jogos de Playstation 2 tudo por. 110 yenes. Jogos de Playstation 2 eu não pego muito não porque. Mas aqui não. Não é tão difícil de achar. Final Fantasy 110. No Playstation 2. Gundam, Bassara, Yakuza, da Yakuza aqui ó, 110 yenes. Aqui tem muito o jogo do Gundam, 110 yenes também, Donkey Konga, eu tenho o tamborzinho, vou tá levando esse, 110 yenes, 110 yenes no Mario, que eu já tenho, já tenho dois deles, eu não vou tá levando não, Monster Hunter, aqui o Efit, Spartan, DS, 110 yenes, Mario Party do Gamecube, Full Power, Gamecube, 330 yenes de Baseball, FIFA, 110 yenes, Mario Tennis, 110 yenes, tá barato porque eu não tenho a capinha, então por isso tá esse preço, barato. Aqui tem mais do I, o Mario Sport Mix, esse eu não tenho, 110 yenes, esse eu tá levando. Esse eu tenho, 110 yenes, tenho também, roupa do Kirby, 500 yenes, Gorriaco, 500 yenes, esses dois aqui eu vou tá levando. Aqui é o do Play 1 e Dream, tá misturado, Dream Quest, Biohazard 2, 330 yenes, aqui é o de Rumble, esse eu tenho, 300 yenes, então eu paguei caro um milho. A Phantasy Star Online, fez sucesso esse jogo, hein. Futebol, Virtual Strike, futebol também, tem jogo de Saturno aqui também. Então, vamos ver o do Saturno aqui que vai ter. 110 yenes. Ó, Dead or Live, 300 yenes. Futebol 110 yenes. Os outros são tudo... Baseball, tem de Golf, Golf. Jogos aqui do PS3. É bem barato, viu. Tem nessa faixa de 110 yenes. Esses dois aqui eu vou tá levando. É o do Nintendo Wii e do M3. Vou tá indo em outras lojas aqui, então vou tá... Como isso aqui fica no caminho, né, eu sempre passo aqui. Eu tô procurando mais esse jogo aqui, ó, pra tá fazendo parte do tamborzinho que eu comprei. Eu paguei 110 yenes no outro Hard Off. Ai, eu vou tá levando esses dois aqui. Ai, esses usados aqui se acha de tudo, mano. Tudo se imaginar pra casa, computador, até computador que tem, mas... Eu tava mostrando pra você uma coisa da hora aqui, ó. 4.000 yenes é o... Olha esse tamanho disso. É só o CPU só, no caso, o gabinete, né. Montar um PC Gamer aqui fica muito... Só que ele é bem fechado, só tem também um dos cooler. Ó, esse aqui é um iMac. iMac Core 5. 3... Eu acho que é 6 núcleos, não. 3 GHz. HD de 1 TB. 132.000, ó. Esse iMac aqui. É... Você acha de tudo aqui. Aqui não é... Eu acho que aqui não chega a ser junkie não, viu. Porque você acha... Tem umas coisas bem caras aqui. De computador... Só que é frio. Comprar coisa de computador usado... É... Eu não recomendo, não. Quem tá aqui no Japão é... Você vai montar um computador que monte um... Com peças novas, né. Aí já... Um box... Tem um box aqui, ó. Box do Xbox. Vamos ver. Tem umas coisas aqui que só o japonês que entende. Mass Effect. 1100. Ó, o Forza. 3300. Mortal Kombat do Xbox One, ó. 880 ienes. Barato. Pro Xbox One. Esses outros aqui, baratinho. É tudo do 360, ó. 550 ienes. Do PSP aqui. Não... Não achei muito jogo legal, não. Vou comprar o jogo pro PSP. O meu tá sem... Quase sem nenhum jogo, ó. Vander спасina. Kindom Hertz 1600. Playstation 3 aqui. 300 ienes... 500 ienes 500 50 50 aqui já não é junk não essa parte aqui já ó diabo 1.100 bom, não achei nada de mais não mas o Sega Saturno tá barato de 800 ienes lá no 330 330 330 eu não sei se eu vou tá levando aquele Sega Saturno, não tô pensando aqui seriamente mas não sei 1charted 300 ienes aqui ó do começar aqui pro 330 Argus 330 pois aqui é velho hein 1.100 eu lembro desse joguinho que eu joguei muito o que mais tem aqui ah esse aqui também é velho hein 1.100 1.100 tem bastante pra quem curte esses jogos aqui no Japão bicho, tá doido ó, Mega Man aqui ó Rockman 5.100 5.100 de cavalho 1.100 o que você acha não tá pra você perder bastante hora aqui viu ó, empate do Donalds 1.50 acho que eu já joguei acho que eu já joguei isso não lembro né o superman 1.100 1.100 1.100 olha muita coisa que você acha aqui olha aqui já são os jogos mais caros e deixa assim ó ó ó do Garfield 2.700 2.700 total do Batman 2.200 quase de cima aqui 5.000 é doido ó o Rockman 2 aqui ó 1.650 1.150 mas aqui você escolhe qual jogo você quer leva no caixa você fala pro cara que você quer esse jogo aí você só leva isso só você não precisa tá levando tudo não ele tá mostrando pra vocês aqui ó o tamborzinho que eu paguei 100 ienes no no outro vamos ver aqui quantos que vai tá olha aqui ó 1.100 1.100 1.100 eu paguei 100 ienes tava sem jogo mas o jogo eu acabei de achar ali pra você ver tem que pesquisar bem viu Mario Kart de novo né isso aí galera vou tá pagando lá vou tá só levando esses dois joguinhos aqui que vou passar em mais loja finalzinho de semana aí aproveitar aí galera se inscreve aí no canal aí ó deixa um like aí ó e no comentário vocês deixem no comentário falando que tipo de jogo ou console que vocês querem que mostra aqui no Japão e que vim aqui nos mostrar de tudo é bem é difícil porque senão vai ficar dias e dias aqui viu mostrando aqui ó tem até do mega cd aqui que eu tô vendo agora do mega cd beleza galera escreve aí deixa um comentário aí falando pra mim aí que ele no próximo loja eu posso tá tá mostrando pra vocês aí o que vocês já querem que mostre aí beleza valeu hein ficou eu tô tá mostrando